E a gente vai comentar sobre... Tokusatsu, o quê? Em 2018, o Tokusatsu Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger, 42ª temporada do gênero, também nos trouxe um esquadrão completamente inspirado no Ladrão Galante francês. Na história dessa série, vemos os três integrantes do grupo Lupin Rangers tentando recuperar os artefatos da coleção pessoal do próprio Arsène Lupin. Ou seja, eles estão roubando o que já tinha sido roubado.